Oi minhas arboletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou ótima, graças a Deus. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, dá uma olhadinha aí nos conteúdos anteriores que eu tenho certeza que você vai amar. E não esqueçam de já ir curtindo, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, quando vocês fazem isso, o YouTube entende que meu conteúdo é bom e ele começa a sugerir e divulgar os meus vídeos para mais pessoas. Consequentemente, mais pessoas vão conhecendo o meu canal e o nosso cantinho aqui vai crescendo. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês para que isso aconteça, tá certo? No vídeo de hoje, é um vídeo que vocês sabem que já é costume aqui do canal. Eu amo gravar, eu acho que é o vídeo que eu mais gosto de gravar. É esse, né? Ao mesmo tempo que eu estou gravando, que é uma coisa que eu gosto, eu estou mostrando minhas comprinhas, né, minha gente? E eu sou uma pessoa muito consumista e eu me sinto muito feliz. Não é com orgulho não que eu estou falando, minha gente, que eu sou consumista, eu quero mudar isso. Mas eu me sinto muito feliz, assim, quando chegam minhas coisinhas. Nossa, vocês não têm nem noção. Enfim, estou aqui morrendo de calor. Olha para isso, minha gente. Não sei se vai dar para vocês verem no vídeo, mas eu estou suando aqui morrendo de calor. E não tem como eu ligar o ventilador porque fica um barulho no vídeo. Então, é isso, né? Vamos lá. Valorizem a blogueira de vocês, tá certo? E, minha gente, deixe um comentariozinho aí para mim, por favor. Bota um coraçãozinho, pelo menos, para eu saber quem é que está me assistindo. Porque eu não sei, vocês curtem, mas eu não sei quem foi que curtiu, não aparece para mim. Quem foi a pessoa que curtiu, nada disso. Eu só sei quem está me assistindo quando a pessoa comenta no meu vídeo. Então, já deixa aí um coraçãozinho para eu saber que você está me acompanhando, que você gosta dos meus vídeos, tá certo? Bora lá. O vídeo de hoje são comprinhas na Shein. Eu pedi esse saco e pedi outro saco também, que veio essas duas peças daqui. Eu estava muito ansiosa para ver essa peça daqui, ó. Aí eu abri o saquinho e olhei essa peça daqui. Agora essa daqui eu não abri ainda. E esse saco daqui eu não abri também. Então, vamos lá. Não sei se eu começo já por essa, eu vou começar já por essa. Ó, eu vou até pegar aqui no outro celular, porque aí eu vou olhando os valores e os tamanhos. Minha gente, está muito calor, muito calor mesmo. Eu já estou usando minha ring light que eu comprei. E aí, o que vocês estão achando? O vídeo está normal, a iluminação está a mesma de antes. Se vocês acharam que ficou melhor, que ficou pior, aí ficou mais escuro. Falem aí, tá certo? O que vocês acharam. Gosto muito quando vocês falam a opinião de vocês. Então, bora lá. Deixa eu achar aqui, viu, minha gente? Deixa eu achar aqui. Esse vestido aqui, eu vi a Marielle, tá? Que é aquela amiga da Paloma e tal. As meninas estão aí, o áudio, né? Aí eu assisto muito os stories delas e aí eu vi a Marielle vestida nesse vestido daqui. Ou foi a Mal ou foi a Mia, alguma das duas. Eu acredito que foi a Mal. Não lembro, minha gente. Aí, quando eu olhei esse vestido, que elas compram muito roupinhas na China e eu sou muito influenciada por elas. Eu gosto muito delas. Antes mesmo delas começaram a bombar aí, né? Bombar isso tudo. Eu assistia elas aqui no YouTube, gostava muito do canal delas. Mas, enfim... Aí eu vi uma das meninas usando esse vestido daqui. Só que eu acho que era na cor verde ou era na cor azul. E quando eu vi, eu disse que esse vestidinho era a Shein. E aí, um certo dia, um certo momento, eu tava assistindo... É, tava assistindo não. Tava olhando, né? O site da Shein. E eu acho o quê? O bendito vestido que eu tinha achado lindo. Que foi esse daqui. Bora lá. E esse saco, minha gente, ó, veio maior do que o normal. Porque o saco que eles mandam as roupas, pelo menos, nunca veio desse tamanho aqui pra mim. E foi só uma peça de roupa, mas veio em não. Repara pra isso. E os sacos que eles mandam é esse daqui, geralmente. E esse daqui veio grande mesmo, assim, enorme. O dobro, né? O dobro desse daqui. Enfim. E esses saquinhos são bem úteis, assim, pra colocar biquinho. Pra quando a pessoa viajar e passear, também, colocar calcinha. Eu, pelo menos, gosto muito. E a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, que eu já vi. Porém, eu não botei no meu corpo ainda. Só tava ansiosa pra ver, tocar, ver como ela era, né? Ó, minha gente, é essa daqui. É um vestido, tá? Eu acredito que aqui, ó. Aqui é a frente dele. Ele fica bem coladinho no corpo. Bem coladinho mesmo. O tecido dele é tipo... Como é, meu Deus, que fala? Aquele tecido. Ai, minha gente, eu não tô lembrando. Olha, ó. Esse tecido, eu sei o nome, mas eu não tô lembrando. Enfim. É esse tecido aqui. Deixa eu botar mais... Canelado. O tecido dele é canelado, eu lembrei. Ó, e ele é assim. Vou deixar passando no corpo como é que vai ficar. Até eu estou ansiosa pra ver como é que vai ficar. Eu pedi ele num tamanho... No tamanho S, tá? Que é o P. Ele tava de R$59,95. E com o cupom de desconto, e também com os pontos que eu tinha, ele saiu por R$41,97. R$41,97. Então, eu amei o tecido dele. Eu acredito que não vai ficar transparente. E eu tenho certeza que vai ficar bem modeladinho assim no corpo, tá? Vou deixando aí fotos ou então vídeos passando pra vocês verem como vai ficar no meu corpo. Esse daqui eu amei. Eu amei, amei, amei. Tava super ansiosa pra ele chegar, minha gente. Muito ansiosa mesmo. Então, essa foi a primeira peça, tá? A segunda peça que eu vou mostrar pra vocês é essa blusinha. Eu achava que o tecido seria diferente pelo que eu vi no site. Eu achei que fosse ser mais... Será que vai dar pra mim? Eu achei que fosse ser um tecido mais aveludado, sabe? Mas não é. Ó, o tecido é assim. Porém, é bom o tecido também. E é lindo, minha gente. Vocês não tem noção o quanto que esse cropped é lindo. Ele tava custando... Pedindo tamanho M, tá? É um laranja queimado. E ele tava custando R$47,95. E eu comprei por R$33,57. Ele é extremamente lindo. Perfeito mesmo, minha gente. Ó. E eu tô comprando mais roupinha pra eu sair. Porque antes eu comprava na Shein. Umas roupinhas muito aleatórias, assim, pra ficar em casa e tal. E se é pra pessoa comprar na Shein, né? Você tem que comprar umas roupinhas. Ó, aqui é a manguinha dele. Lindo. Eu acho que vai ficar meio bufantezinha. Vou botar aí no corpo pra vocês verem, tá? Aí é melhor comprar coisa pra sair, né, minha gente? Do que comprar roupa pra ficar em casa. Então esse daqui espero que dê certinho. A minha maior dúvida é no peito, né? Mas eu espero que dê tudo certo pra que eu possa usar ele. Que eu tava muito ansiosa. E já faz tempo que eu tô namorando esse croppedzinho. Já faz tempo mesmo que eu tô namorando ele. E tem várias cores lindas, minha gente, dele. Perfeita mesmo. Esse daqui... Esse daqui foi minha segunda comprinha, tá? E agora vamos abrir aqui junto comigo, né? Como de costume. Porque às vezes a minha ansiedade não deixa, minha gente. Mas geralmente eu faço o vídeo abrindo as comprinhas com vocês. Então eu vou abrir aqui, tá? Ó. Veio esse negocinho aqui. Aqui com a revistinha. Tá vendo? Depois eu dou uma olhadinha. A Shein faz a propaganda dela, né? E quem veste forte é a Shein, viu, minha gente? Porque é no Instagram, é no TikTok, é no YouTube. Todo canto que a pessoa abre tem a Shein. Ó. Eu pedi essa peça daqui, que eu também fui influenciada pela galinha, pela Mi. Veio um... Achei que veio um pouquinho grande também, não sei se é impressão minha. O saquinho. Veio essa peça, que eu também comprei porque eu já vi ela vestida. Aí veio essa daqui. Minha gente, eu juro pra vocês que eu não tô lembrando. Juro mesmo. Ah, eu lembrei. Aí veio essa daqui. Esse vestido. Esse outro. Aqui é tudo vestido, se eu não me engano. E esse. Foram quatro peças aqui. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quatro peças. Tá? E vamos lá. Eu tava muito, minha gente, precisando de vestidinho. Tipo assim. É... Vou ali, comer um lanche, bota um vestidinho, sabe? Não sei, também tá arrumado, porque eu tô comprando umas roupas mais bem arrumadas. Aí também, às vezes, você quer ir aqui pra esquina, tipo comer um lanche, perto e tal. Né? Dar uma açaidinha por perto, tomar um açaí. E cadê? Cadê a roupa? Aí eu peguei e pedi quatro vestidos. E vestido é ótimo, porque é uma peça única, né, minha gente? Eu só botou, tá pronta. Botou. Botou um tênizinho, tá pronta. Botou. Botou uma rasteirinha, tá pronta. Havaiana, tá pronta. Então, é... Eu tava precisando, realmente, de umas vestidinhas, sabe? Bora lá. Primeira peça que eu vou abrir aqui junto com vocês é esse vestido aqui. Sempre vem com esses negocinhos aqui, a maioria das roupas. Esse vestidinho aqui. Ó. Olhando assim, eu tô achando grande, mas eu acho que não vai ficar grande no meu corpo. Ele é um rosa pink. Deixa eu olhar o valor dele. Ele tava no valor, eu pedi no tamanho P, tá? É um rosa pink. Ele tava no valor de R$38,95. E eu comprei por R$33,12. Ele é um vestido, tipo, mais liso mesmo. Não tem nenhum detalhe. O único detalhe é esse caneladinho dele. Tá vendo? Tem essas listrinhas, tipo, separadinhas. E é isso, minha gente. Esse vestido é basicamente isso. Ele é ótimo, né, minha gente? O vestido liso dá até pra sair. Eu boto uma jaquetinha aqui em cima do vestido, com um austrazinho branco. Que coisa mais linda do mundo. O sapatinho branco. Dá até pra sair. Ó. Então, é isso. Vou deixar aí todos que eu for mostrando pra vocês. Eu vou deixar ou a foto no meu corpo, ou então um videozinho aí do lado. Tá bom? E eu gostei bastante, minha gente. Eu acho que não vai ficar tão espalhante, não. Então, essa foi a próxima peça. Agora, vamos pra essa daqui, que eu acho que eu vi na Mi. Eu vi a Mi vestida, tá? Nesse vestidinho. E eu pedi ele. Eu acho que foi em tamanho M. Porque eu fiquei com medo de não dar no meu peito. Foi. Eu pedi em tamanho M. Ele custava R$36,90. Eu comprei por R$31,37. Ó, minha gente. Eu achei ele bem bonitinho assim. Pra pessoa ficar, sabe? Minha gente, eu tô achando ele enorme. Tô achando ele enorme. Será que vai dar pra mim? Minha gente. Tomara que dê pra mim, né? Ninguém merece. Mas eu tô achando ele muito grande. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu amarrar. Minha gente, repara a alça. Será que é a impressão minha? Olha como ele é bonitinho, minha gente. Todo floridinho. Repara. Coisinha mais fofa. Aí aqui é pra ele ficar meio bufantezinho. Mas olhando assim, aparentemente, nem aparece. Que é do jeito que tá no anúncio. Ó. Ele é assim. Todo floridinho. É rosa com laranja. Eu acho. É com amarelo. E aparentemente também não vai ficar transparente. E eu tô morrendo de medo de ele não dar em mim. Mas pode ser impressão minha. Às vezes eu falo, meu Deus, a roupa tá enorme. A roupa é enorme. Quando eu vou vestir, dá certinho o meu corpo. Ó. Ele é assim. Ele é bem fofinho. Eu achei ele bem fofinho. Muito bonitinho mesmo. Bem meiguinho. Esse foi o outro. Eu tô a louca dos rosas também, né? Minha gente. Se eu for, se vocês abrem o meu guarda-roupa, a maioria das cores é tudo rosa. Tudo rosa, rosa, rosa. Quando não é rosa, é laranja. Quando não é laranja, é mais tudo muito cor. Aí, pra dar uma quebrada, né? Nisso, nessas cores. Eu pedi esse vestidinho aqui. Que ele apareceu pra mim assim. Aleatoriamente. Eu tava olhando a seção de vestido. E quando eu vi ele, eu disse. Meu Deus. Mais a minha cara impossível, minha gente. Olha que vestidinho lindo. Então, inclusive, talvez eu já use ele amanhã. Se ele ficar ótimo no meu corpo, eu já vou usar ele amanhã. Ele é muito lindinho, minha gente. Essa cor dele. Ele é um bege com marrom. Tá vendo? Marrom escuro, marrom claro e branco. Aí, aqui. Ele tem a amarração aqui. Acho que vai ficar certinho no meu corpo. E eu achei ele lindo. Quando eu vi na modelo, eu achei lindo. E também nos comentários. As meninas postam no foto. Amei esse modelinho. Amei muito. E eu espero que dê certinho no meu corpo. Porque se der, eu já vou usar ele amanhã. E deixar ali o valor dele. Ele tava de R$43,90. Com desconto. Ficou R$37,32. E o material dele é bom também. É como se fosse um canelado. E ele é fofinho. Não sei explicar. Sabe como se tivesse algodão? Não sei. Como se fosse um canelado. Mas com algodão. Ó, o tecido dele é esse. Eu gostei bastante, minha gente. Eu não sei como é que vai ficar no corpo. Mas olhando assim. Eu amei. Amei mesmo. Aqui ele tem um franzidinho. Tá vendo? Que dá todo detalhe na parte do peito. E eu acredito que vai dar certinho pra mim. Eu pedi ele no tamanho P. Tá? Pedi esse daqui no tamanho P. E por último. Vou até confirmar aqui a entrega. E por último. Eu pedi esse vestido aqui. Um vestido preto. Pedi no tamanho M. Ele tava de R$64,95. E eu comprei por R$55,20. Ou seja, ele foi o mais caro de todos que eu pedi. E eu espero de verdade que ele dê em mim. Porque eu fiquei morrendo de medo. Eu comprei ele assim, morrendo de medo. Por causa do meu peito, minha gente. Ele tem essa divisão aqui. Cadê? Que eu não tô conseguindo. Ele é assim. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas vocês vão ver aí no meu corpo. Ele é assim. E aqui ele é assim. Tipo. Aqui é a saia dele. Ó. E aqui nessa parte de cima. Vem o negocinho do peito. Tá vendo? E eu tô morrendo de medo. Tô achando pequeno. Tô morrendo de medo de não dar no meu peito. Porém, eu espero que dê. Vou deixar aí passando pra vocês. Mas igual o anúncio. Tecido bom também. Caneladozinho. Gostei bastante. E eu espero que dê no meu corpo. Vou deixar aí, tá? Passando pra vocês no meu corpo. E eu gostei de tudo, minha gente. Veio tudo do jeitinho que eu esperava. Só estou com medo em relação aos tamanhos. Mas vocês já vão ter visto aí, né? Eu ainda não sei como é que vai ficar. Mas quando vocês chegarem nessa parte aqui do vídeo. Vocês já vão ter visto como é que ficou no meu corpo. Então, espero que tenha dado tudo certo. E que fique maravilhoso no meu corpo. E é isso, meus amores. Mais um vídeo de comprinhas na cheia. Espero bastante que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Curtam, comentem, compartilhem. Tá certo? E até o próximo vídeo. Um beijão. E tchau, tchau.